O Nelson defende o Sporting na alma e na voz. Isto é assim, ser Sportingista não é fácil, tens de ter um peito grande e encher-te de orgulho. Em Faro, o Didi é farense até debaixo de água. É inexplicável, não sei dizer, eu sempre me vi ligado a este grupo, porque foi onde dei os primeiros passos com o meu avô. A magia da bola desceu sobre os dois. A outra face do Farense Sporting.